Dois carros se chocaram na BR-343 próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal O veículo modelo Onix avançou a preferencial e colidiu de frente com o veículo modelo Paraty O condutor do Onix estava embriagado Com o impacto da colisão, o Onix pegou fogo O do Onix já estava no chão, demonstrava alguns sinais de alcoolismo, estava um pouco alterado Falava alguns palavrões, aí conseguiu ser resgatado antes do carro pegar fogo Um rapaz que vinha logo atrás encostou o carro e conseguiu retirar ele dentro do carro pegando fogo Neste vídeo gravado por populares que chegaram minutos depois do acidente Mostra o desespero do condutor de um dos veículos Eu vim com a minha mulher, que está lá enganchada A minha filha está morta no banco Está morta agora? Está minha filha parida E a nenenzinha ninguém sabe onde está A bebê que está nascendo agora do hospital Acabou de nascer, cara? Acabou de nascer E acabou de morrer Mas fique calmo, viu? Ô minha Nossa Senhora, só para morrer também Trata-se de José Salles Machado Pai e avô das vítimas Era ele que conduziu o carro modelo Paraty De acordo com as informações, José vinha de Parnaíba, sentido a cidade de Cocal da Estação José estava levando para casa a filha, Maria Luzinete, que tinha acabado de sair do hospital E Isabelle, que tinha nascido há pouco mais de 48 horas As duas morreram no acidente Várias equipes do SAMU foram acionadas ao local Equipes do corpo de bombeiros tiveram que cortar a parte do veículo Para tirar uma das vítimas Que estava presa nas ferragens Aparentemente, alta velocidade Pelo estrago que os carros Ficaram Inclusive, um veio a incendiar A característica de alta velocidade Infelizmente O posto da Polícia Rodoviária Federal Fica a mil metros Aqui do local do acidente O condutor vinha da cidade de Buriti dos Lopes Passou no posto da Polícia Rodoviária Federal E não foi parado Francisco das Chagas Costa, de 21 anos Condutor do Onix Teve apenas ferimentos leves E já se encontra à disposição da Justiça Em uma das celas da Central de Flagrantes